O Centro das Ciências do Mar da Universidade do Algarve passou a coordenar e acolher o Polo Nacional do Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos, que tem sede em Paris. A rede abrange nove países europeus e, em Portugal, além do Algarve, envolve igualmente núcleos nas universidades de Coimbra, do Porto e dos Açores. O Polo Português deste laboratório vai receber até 15 milhões de euros de fundos comunitários para investir em equipamentos tecnológicos de ponta e, com isto, acolher projetos de investigação e cientistas internacionais. O repórter Maranturnas foi conhecer este Polo da Universidade do Algarve, que entra assim no mapa das grandes instituições de investigação da área marinha. É um enorme passo na afirmação científica portuguesa no campo das ciências do mar. Para o Ministro da Ciência e Tecnologia em Sino Superior, a criação de um Polo em Portugal do Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos vem ao encontro da Estratégia Nacional para a Valorização do Mar. Mete a Universidade do Algarve claramente no mapa das grandes instituições de investigação na área marinha. Por outro lado, insere-se perfeitamente na estratégia que estamos a trabalhar para melhor valorizar a posição de Portugal e da ciência portuguesa no contexto atlântico. Manuel Heitor esteve na inauguração simbólica deste Polo Português do Laboratório Europeu, que a partir de Paris junta nove países na investigação marinha. O Ministro está convencido que esta realidade vai permitir atrair investigadores portugueses e internacionais. O primeiro impacto que eu espero desta rede é a valorização e dignificação do emprego científico, certamente associada a uma rede europeia que vai facilitar a contratação e a mobilidade de investigadores. O segundo impacto é claramente uma maior ligação e articulação com a Universidade e espero, certamente, uma forma de atrair estudantes estrangeiros. O Polo, junto a quatro universidades portuguesas, Algarve, Coimbra, Porto e Açores, é coordenado a partir de Faro. No conjunto, estas unidades vão receber 15 milhões de euros de fundos europeus. A maior parcela, 8 milhões, vai para a Universidade do Algarve e é destinada a investir em equipamento tecnológico. O que vamos ter é, de facto, equipamentos novos. Portanto, eu penso na divulgação, falei em algo como 15 milhões de euros. E é a valor disso, nós aqui, só aqui para o Cimar, devem ser à volta de 8 milhões de euros, 3 milhões e meio para o Cimar no Porto, à volta de meio milhão para Coimbra. Mas é dinheiro que já está garantido? É dinheiro que já está garantido à partida e que terá de ir a partir agora do princípio de 2017. Adelino Canário, investigador e diretor do Centro de Ciências do Mar, reconhece que esta nova realidade permite criar condições para acolher projetos de investigação no domínio da Biologia Marinha e dos Oceanos, com enfoque para a ligação à economia e ao mundo empresarial. A Universidade do Algarve entra assim claramente no mapa das grandes instituições de investigação da área marinha.